Oi Belezuda, tudo bem com vocês? Eu sou André Moreira e este é o seu canal Maria Belezuda Hoje eu estou aqui para dar novas dicas para vocês Eu estou achando que eu estou muito de queira, né? Estou muito de queira E hoje eu vou dar diquinhas sobre como usar a chapinha de forma correta Para que o seu cabelo lisinho, permaneça por mais tempo lisinho Com aquela aparência de que acabei de sair do salão de beleza, sabe como é? Pois é, é essa aí Se você gosta de diquinhas, vai assistir comigo esse vídeo até o final Mas aproveita para você não esquecer Dá um like para mim, meu amor Isso me ajuda demais com a divulgação do vídeo Compartilha nos seus grupos do WhatsApp Compartilha no Facebook Se você caiu de paraquedas e ainda não faz parte da família Maria Belezuda Se inscreve no canal e vamos curtir o nosso vídeo Vem comigo, Belezuda! Pranchar os cabelos Pranchar os cabelos requer cuidados para evitar danos e garantir o melhor resultado por muito mais tempo Isso você já sabe, né? Primeira coisa muito importante Antes de pranchar o seu cabelo, você precisa se certificar de que os seus cabelos estão limpos E o principal, estão secos 100% secos Isso vale mesmo para quem tem chapinhas que prometem ser usadas no úmido No cabelo úmido Meu amor Com toda a experiência Não arrisque Isso pode fritar os seus cabelos É melhor que você tenha certeza que eles estão completamente secos Antes de utilizar a chapinha Dica número 2 Escovar também é muito importante Facilita o deslizar da chapinha E garante sim o resultado mais duradouro E a ordem correta deste alisamento é sempre da nuca Ou seja, de trás até o topo da cabeça Sempre pressionando bastante a chapinha e arrastando de uma única vez até as portas Quarta dica Evite parar a chapinha no meio da mecha Isso evita que o seu cabelo fique com marcas Ele vai ficar com marcas na horizontal Por isso, não interrompa a passada da chapinha Passe de uma única vez até as pontas Sem dar pequenas interrompidas nesse deslizar E nas franjas Use desde a raiz já em direção ao seu cabelo Evite quebrar o punho dessa forma Para que a sua franja não forme ondas indesejadas Aplicar o produto termoativado é outra dica legal Porque esse produto vai ser ativado com o calor Então ele vai ter uma ação muito mais eficaz Muito mais apropriada Para você utilizar com fontes de calor Isso vai também proteger os seus fios Contra queimaduras Contra qualquer tipo de dança Outra dica importante é que se você faz chapinhas frequentes no seu cabelo O seu cabelo vai ter então uma maior necessidade de hidratação Então atenção, muita atenção Para as hidratações periódicas também Frequentes no seu cabelo Cabelo que é muito exposto ao calor Ele resseca, ele perde muito mais líquido do que o outro cabelo Que não é tão exposto ao calor Assim como com o uso de chapinhas, babyliss e secadores Tá bom? Então hidratações são imprescindíveis para a saúde do seu cabelo Tá bom, belezudas? Essas foram as minhas dicas de hoje De como fazer a chapinha da maneira correta De forma que ela fique e garanta um liso, mais liso E um tempo maior de duração no seu cabelo Se você ainda não deu minha dedadinha, dá aí que eu tô esperando Tá bom? Muito obrigada pela companhia Me segue nas redes sociais, elas estão aqui abaixo Estão no box de informações Tá bom? E eu te espero no próximo vídeo Tá bom? Vou deixando os meus beijinhos de sempre Fiquem com Deus e até a próxima Tchau!